O Geraldo Balança, né? O Geraldo Luiz, que teve ali o auge dele como apresentador do Balanço Geral, depois Geraldo Brasil, Balanço Geral de novo, e depois o Domingo Show, né? Que revirou a grade da programação, tanto da Record como da TV brasileira. Fez com que as outras emissoras também precisassem se mexer, né? Pra mudar... A Globo, por exemplo, teve que se virar nos 30 por conta do Geraldo Luiz, né? O Geraldo Luiz era líder todo domingo, né? Tirava o sono mesmo da direção da TV Globo, só que aí aconteceu aquela questão, ele teve aí um desentendimento com a direção da emissora, que ele fala nesse vídeo que você tá vendo, tá lá no Twitter do Daniel, né? Verdade, tá inteiro, ó. Esse vídeo completo, onde ele fala durante quase uma hora sobre toda a situação dele com a Record, ele fala sobre esse desentendimento, e aí o programa dele foi, primeiro, deixou de ser ao vivo, né? Começou a ser cortado, gravado, e aí depois ele foi reduzindo, reduzindo, até que fechou aí, teve a demissão dele, após ele mesmo ter solicitado, né? Pra sair como um acordo, na verdade, tanto ele quanto a emissora queriam sair. E o que que acontece agora? Por... O que é? O que acontece agora? A gente cantou essa bola aqui. A gente cantou essa bola aqui, a gente falou da emissora aqui, a gente falou tudo aqui, e em primeira mão, Bom, a gente trouxe essa notícia aqui no nosso programa, ele não tá mais na Record, e tá negociando um programa ali aos domingos, eu até mencionei, né, na época, que seria um nome interessante pra ir pro SBT, até pra dividir ali, fazer um... uma dobradinha, né, nos sábados do SBT, pôr alguma coisa diferente no ar. Porém, não é SBT que ele estaria negociando, não. Geraldo Luiz já pode ter uma casa nova, uma emissora nova. Segundo, divulgam e circulam aí nos bastidores do Mundo dos Famosos, ele tá negociando com a Rede TV. Olha só, ele esteve na Rede TV no começo dessa semana e gravou uma participação no Sensacional da Daniela Albuquerque. E esse convite pra ele gravar o Sensacional não foi à toa, ele participou de uma reunião com a direção da emissora pra negociar um programa no mesmo formato do Domingo Show, aquele que deu super certo na Rede Record entre 2014 e 2019, e que foi um dos principais motivos dele ter saído, né, da Record. Depois que ele perdeu o programa, né, a Record acabou punindo ele, deixou ele na geladeira por bastante tempo, ele voltou como repórter de madrugada. Agora ele pode voltar com esse formato na Rede TV. A direção, então, da Rede TV e também o Geraldo Luiz ainda não confirmaram absolutamente nada, não tem ainda um contrato assinado, mas, segundo apurou notícias da TV, até um projeto de cenário já foi encomendado pra esse novo programa da Rede TV que tá sendo cotado como um dos salvadores da pátria, né? É. Afinal, a Rede TV tá com um ibope extremamente baixo, até os programas que marcavam mais estão, em alguns momentos, traçando ou ficando naquele número 1, no máximo 2, beirando 3, mas não mais o 4, né, que era a liderança. Eu acho que nem mais o 3 chega, é raro. É, tá bem difícil, né? Cada vez mais difícil, se eu não me engano, o pico da audiência esse ano da Rede TV foi com aquele, o especial, né, da Rihanna no Super Bowl e tudo mais, que chegou ali a um ponto, quase dois, né? E a Sônia Abrão, que é o único programa que diariamente, né, consegue chegar ali no um ponto, dois pontos mais ou menos. Mas, enfim, o que a gente traz com essa informação do Geraldo Luiz indo pra Rede TV? Hoje, a Rede TV não tem nenhum programa, assim, que a gente possa dizer que seja um grande chamariz de audiência nos finais de semana, né? A ida do Geraldo Luiz pra Rede TV é uma faca de dois gumes, porque ela pode dar muito certo e também pode dar muito errado. Igual foi do Faustão, né? Igual foi do Faustão pra Band, exatamente. Só que, assim, eu acho que o erro da Band foi ter mantido o Faustão no mesmo formato, a gente já falou isso mil vezes aqui, que era na Globo, né? Que é um formato Globo. Não tava gastando mesmo o que a Globo gastava, tava fazendo tudo aquilo que a Globo fazia, só que de segunda a sexta. O Geraldo Luiz vai pra... Verdade. ...iria pra Rede TV pra apresentar um programa dominical, né, o que já barateia muito o custo, é só uma vez na semana, não é todos os dias. É, mais ou menos. Porque, parando pra analisar também, o Domingo Show, ele era um programa relativamente caro. nos moldes da Rede TV. Tinha plateia, ele viajava muito pelo país, tinha aquela coisa de, ah, precisa de helicóptero? Tá aqui o helicóptero. Precisa de uma limusine? Tá aqui a limusine. É, com certeza. Precisa permutar alguma coisa? Pô, é recorde. É mais fácil de fazer uma permuta grande ali com uma marca, né? Fora que ele ficava na liderança. Então, o meu receio é a Rede TV investir o que não tem, às vezes, nesse cenário, nessa dinâmica nova, nesse formato que seria uma cópia do Domingo Show, né? E acabar que nem a Band, né? Enfiada em mais dívidas. É, eu torço muito. Eu até falei isso lá no nosso grupo interno. Eu torço muito que dê certo, sem nenhuma questão, assim, de falar, ah, mas a Rede TV já tá ali, nas últimas e tudo mais, porque, assim, gente, é uma emissora de televisão. Centenas de pessoas ali diretamente trabalham, né? Nessa emissora. Se esse programa conseguir sair do papel e conseguir ajudar a Rede TV a se reerguer, vai ser algo muito positivo, né? Porque a gente viu o Faustão indo pra Band e pensava que não, agora a Band vai crescer e não deu certo. Foi completamente o oposto. A Band não tava enfiada em tantas dívidas como tá agora. É verdade. Na época, antes do Faustão. Então, o Geraldo indo, eu acho que é um lado positivo, porque a Record vai ganhar, ou melhor, a Rede TV vai ganhar um fôlego novo, né? Um formato novo, embora já seja aquele formato reciclado do que já foi na Record, né? Mas tinha público pra isso, né? Então, se esse público, pelo menos metade desse público, né? Que assistia na Record for pra Rede TV, ele conseguir ali pelo menos uns 3, 4 pontos que pra realidade da Rede TV é muito, às vezes até impossível de chegar, né? Seria muito positivo, sim. Quem sabe, talvez ajude a emissora a sair dessa atual fase, que é a pior fase da história da Rede TV. É verdade. Que rarissimamente consegue chegar a dois pontos de audiência, né? Pra quem não sabe, gente, eu tô falando um ponto, dois pontos, pra quem é mais leigo nisso, a Globo diariamente, né? A novela das 8, ali fica com 25 pontos, mais ou menos, na Globo. Já o SBT, a média dos programas do SBT é 5 pontos, da Record também, né? Band, 2, 3 pontos e Rede TV, no melhor dia, assim, chega a 1 ponto. Então, pra você ter uma comparação, né? Mesmo a Band, com toda a situação que tem, ainda dá o triplo da audiência que a Rede TV tem. É verdade. Agora, o que eles poderiam fazer, talvez, é resgatar o que dizem que ia voltar, que é o teste de fidelidade. e imagina fazer uma versão mais soft que começasse depois desse programa, né? Que eu acredito que deve durar ali a tarde toda. Deve começar o quê? As 2 da tarde e até umas 7, provavelmente. Porque era mais ou menos assim o domingo show, né? Ele era bem longo, ele era bem comprido. E aí, depois, lá pela 7, começar com o teste de fidelidade que, em um determinado momento, salvou a audiência da Rede TV aos domingos. Entrava ali bem à noite, no horário que antigamente era do pânico, e bombava, não dava o primeiro lugar, mas cravava ali, terceiro, quarto lugar, o que acaba sendo uma oportunidade bacana pra própria Rede TV. Então, eles tentaram reproduzir o encrenca, né? Com outros integrantes, não deu muito certo, o programa acabou caindo, e agora tem, acho que é a hora do zap, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, poderiam estender, colocar o Geraldo em um horário, em um horário bem interessante, assim, bem visto, aquele horário que o pessoal de casa tá ali, tá mudando de canal, não achou nada, aquele intervalinho entre um programa e outro, e já colocar o Geraldo ali pra tentar brigar por esse bop, e outra coisa, né? Que é uma coisa que eu sempre falo aqui, não adianta investir em programação e não investir em qualidade de sinal também, porque a Record, gente, a Record pega em qualquer lugar, agora a Rede TV, não, não é qualquer antena que pega a Rede TV, então precisa investir também na qualidade de sinal, até porque quanto mais sinal, maiores são as chances de você ter uma audiência qualificada em regiões locais.